O estádio Alvalade 21 é o nome atual do complexo onde se encontra o novo estádio José Alvalade. Este estádio é a casa do Sporting Clube de Portugal. Na inauguração, o Sporting jogou com o clube inglês Manchester United. O jogo ficou 3-1, com a vitória do Sporting Clube de Portugal. Neste jogo, manifestou-se a vontade de United de contratar um jovem português, nada mais do que Cristiano Ronaldo, então com 18 anos. Este estádio conta com 50.095 lugares, todos sentados e cobertos, e ainda com 1.315 lugares de estacionamento. Além de ter sido palco de importantes jogos do Euro 2004, recebeu também a Taça UEFA na época 2004-2005 e foi o primeiro estádio em Portugal a receber a distinção 5 estrelas pela UEFA. O Estádio da Luz é a casa do clube de futebol Sport Lisboa e Benfica e foi inaugurado no dia 25 de outubro de 2003, que o Sport Lisboa e Benfica venceu com o resultado de 2-1. No âmbito da realização do Euro 2004, foi demolido o antigo Estádio da Luz e construído este novo estádio em local adjacente. Atualmente, o Estádio da Luz tem uma capacidade de 64.642 lugares sentados. Este estádio foi o palco da final do Campeonato Europeu de Futebol de 2004 e recebeu três jogos da fase de grupos e um dos quartos finais. Também recebeu a final da Liga dos Campeões da UEFA na época 2013-2014, num jogo em que o Real Madrid ganhou ao Atlético de Madrid. O Estádio Dragão é a casa do Futebol Clube do Porto. O estádio foi inaugurado a 16 de novembro de 2003, num jogo particular com o Barcelona, cujo resultado favoreceu a equipa portista, pois ganhou por 2-0. Mas a partida foi marcada, sobretudo, pela estreia de Lionel Messi, com apenas 16 anos. Em 2004, foi utilizado em cinco jogos do Euro 2004, tendo sido o palco inaugural deste grande evento desportivo. O nome Estádio do Dragão foi escolhido pelo presidente Pinto da Costa, por referência ao dragão que figura no emblema do clube. O Estádio Municipal de Braga é a casa do Sporting Clube de Braga. Este estádio foi projetado pelo arquiteto português Eduardo Souto Moura. Este estádio tem a capacidade para 30.286 lugares, tendo apenas duas bancadas laterais, sendo que os topos do estádio são constituídos pelos anfiteatros rupestres da encosta do monte. Esta obra arquitetónica e de engenharia civil foi contemplada pelo Prémio Cecil, em 2004. Prémio este que distingue as mais significativas obras de arquitetura e engenharia realizadas. Neste estádio foram realizados dois jogos da fase de grupos do Euro 2004. Obrigado por terem assistido. Se gostarem do vídeo, deixem um gosto e subscrevam ao canal para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.